Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora eu vou na tua frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, um osso embalado, todo amor Eu que estiver no guarda-roupa, estou voando Separei umas festas pro rechó, só quero que o destino sou unir Tenha amas cor, e não arrepende tempo da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade, um bom sentimento em paz Eu desapeguei, eu mandei você ir Te deitar onde a terra eu canto e a área e vi você partir Eu desapeguei, eu desapeguei, eu mandei você ir Te deitar onde a terra eu canto e a área e vi você partir Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Quero ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, onze balábulos, outro amor E o que tiver no guarda-roupos, não voamos Separei umas peças pro fechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não arrepende o perto da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te encarando até a rota diária E vem você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te encarando até a rota diária E vem você partir Pode ir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Tá؟ É uma pena Eu desapeguei Aqui eu desapeguei